Olá, na competência 4 vamos falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com síndrome de Down, da estimulação precoce e da inclusão escolar. O desenvolvimento da criança com síndrome de Down, o desenvolvimento consiste no processo de aquisição de habilidades, consiste no crescimento e na aprendizagem, que é um conjunto de fatores psicológicos, culturais e ambientais que são favoráveis para ajudar ou reduzir o impacto dessas deficiências responsáveis por alguns atrasos que as crianças apresentem. A criança com síndrome de Down, ela vai apresentar vários atrasos. O que é que acontece? Não é que ela não vai adquirir essas habilidades, ela vai demorar a adquirir esse marco de desenvolvimento, né? E são nessas três áreas, o desenvolvimento motor, na questão cognitivo e na questão de linguagem. Porque no desenvolvimento motor, o que é que ocorre para ela ter esse atraso? Lembra que na competência 3 eu abordei o tema das características e uma das características era a hipotonia, né? Então, isso vai acarregar que a criança tenha um atraso em andar, em falar, em se sentar, né? Por quê? Porque a hipotonia faz com que a criança não desenvolva esses marcos. Então, você pode perceber que a criança com síndrome de Down, ela demora a andar, né? Que é uma fala muito constante dos pais, como é que meu filho vai andar, né? Então, é importante você se atentar. Por que essa criança não anda? Por conta da questão da hipotonia. Então, com o desenvolvimento, você vai perceber que os marcos vão demorar a chegar. Na questão cognitiva, onde é que ocorrem as maiores alterações? Na questão de memória, de atenção e da concentração. Por quê? Porque essa criança não retém tão bem as informações. Então, ela aprende uma determinada atividade, só que ela não retém. E o que é que vai acontecer? Quando ela vai se desenvolver, por ela não retém a informação, ela não consegue desenvolver algumas atividades que são pertinentes da idade dela. Então, você vai perceber que ela não consegue bater palma quando canta uma música. Por quê? Porque ela não entende aquele comando quando a mãe bate palma. Você vai perceber que na questão da socialização, ela vai ter essa dificuldade. Pela questão da concentração, de atenção, de compartilhar isso. E na questão da linguagem, por ela ter aquela questão da protusão, da língua, do arco, ela vai ter um atraso. Porque a questão anatômica dela não favorece que ela desenvolva. E pela questão cognitiva. Por quê? Porque ela não consegue se fixar em determinados momentos em algumas atividades. Então, ela não tem essa aquisição. Essa aquisição de fala, de se perceber, de interagir em algumas vezes com o ambiente, com outras crianças. E faz com que ela não aprenda. E aí, como é que a gente trata essas questões? Esse atraso? É através da estimulação precoce. E o que é estimulação precoce? Antes, a estimulação precoce era voltada para o público médico. Onde eram vistos os atrasos, os motores, esses marcos. A criança, ela não conseguia atingir por uma determinada síndrome, algum transtorno, ou por alguma questão que não era explicada. Então, eles percebiam. E essas crianças, elas eram estimuladas. Após, eles foram percebendo que sem a questão da inclusão do contexto que a criança é inserida, como o contexto social, o contexto familiar, a criança, ela não conseguia desenvolver tão bem. Então, hoje, a estimulação precoce, ela pertence à equipe multiprofissional. Por que essa equipe multiprofissional? É onde está o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a psicopedagoga, a psicologia, o educador físico, os médicos. Porque essa criança, ela vai precisar do acompanhamento. Porque na competência 3, nós não falamos que ela tenha algumas alterações. Então, ela precisa desse acompanhamento todo para desenvolver sua intervenção. E por que a estimulação precoce? Porque ela começa quando a criança, é indicada para a criança um mês de vida ou até menos, ela já começa a ter essa intervenção. Então, essa intervenção, ela começa no início, onde vai ser avaliado, vai ser visto e aí vai se traçar um plano terapêutico para essa criança. E aí, a estimulação, onde é que ela vai atuar? A criança não tem um atraso no desenvolvimento motor, então ela vai atuar na função motora. Onde é que ela vai atuar? Na propriocepção. O que é a propriocepção? É a sensação que a criança tem onde o corpo está. Então, se a criança, ela tem a sensação onde a mão dela está, onde o pézinho dela está, onde o braço está, vai favorecer que ela vai explorar esse espaço, que ela vai buscar o objeto, que ela vai procurar mudar a posição. Então, se uma criança, ela tem essa noção, ela vai perceber que se ela unir as duas mãozinhas, ela vai levar o objeto à boca. Ela vai perceber que, para pegar determinados objetos, ela vai ter que se deslocar. Então, a gente trabalha isso na questão motora, né? Trabalhando mudança de posicionamento, estimulando, fazendo com que a criança tenha controle cervical. Aparece o controle cervical, o controle de tronco, né? E aí, a criança vai adquirindo o posicionamento do corpo e vai se desenvolvendo, né? O Down vai ter esse desenvolvimento, vai. Pode ser que a criança com síndrome de Down, ela tenha um atraso. Vocês vão perceber que, por exemplo, uma criança com um mês, dois meses, ela já está com controle cervical, ela já está fazendo, tentando linha média. A criança com síndrome de Down pode ser que chegue para você, ela ainda não esteja nem segurando o pescoço. Mas, através dessa estimulação da função motora, a criança, ela começa a ter, a adquirir essa habilidade. A estimulação sensorial, né? O que é estimulação sensorial? É onde a gente vai explorar os sentidos da criança, né? Quais são os principais sentidos que a criança vai explorar? Lembrando que a estimulação precoce, ela acontece quando a criança ainda é um recém-nascida, é um bebê. Então, quais são os primeiros sentidos que a gente vai explorar? O visual e o auditivo, né? A estimulação sensorial, nós podemos abordar os sete sentidos, né? Que são o tato, o paladar, o olfato, o auditivo, o visual, o proprioceptivo e o vestibular, né? No visual, o que é que a gente vai trabalhar nessa estimulação visual, né? A atenção, a exploração do ambiente, a manipulação do objeto. Então, quando a criança, ela tá desenvolvendo um objeto, você pode perguntar, mas pra que ela adquirir? Por quê? Porque lá na escola, na frente, a gente vai perceber que a criança já tem estimulado e ela vai conseguir realizar a coordenação motora, a pinça, né? Então, através dessa estimulação, lá na frente, a gente vai perceber a importância do início, né? Dessa estimulação precoce. E na questão auditiva, onde é que a gente trabalha? A localização sonora, né? Afim de exercitar o quê? A memória. Porque se uma criança, ela identifica a questão que o cachorro lá, que o gato faz miau, ela vai interagir com o ambiente, ela vai explorar e ela vai se perceber. E isso vai dando ideia pra que ela comece a socialização. A atenção, a redução de sonhos, a imitação, que às vezes a gente vê que a gente pede pra mãe fica passo a passo com a criança, imita pra ela perceber o som, né? E que, através disso, a gente vai estimulando isso. E aí, através disso, a gente vai trabalhar também essa articulação, né? Que lá na competência 3, a gente viu que a criança já tem uma modificação anatômica que não favorece isso. Mas, através da imitação, onde ela imita o som junto com a mãe, junto com a terapeuta, ela também tá trabalhando isso. E a estimulação da fala, né? E aí, a gente vai fazer com que ela movimente esses órgãos fonoarticulatórios, né? Que consegue que ela tenha uma postura melhor, um tônus, né? Porque o que acontece? Como ela tem essa profusão da língua, o tônus da musculatura, que é hipotônico, faz com que a língua da criança esteja sempre pra fora da boca. Então, com esses exercícios que a fonoideologia faz, faz com que a criança se desenvolva, né? E aí, vai preparando a criança pra aquisição da fala. Por quê? Como é que eu vou exigir que a minha criança fale, se não foi trabalhada a motricidade dessa... da boca, da lua, entendeu? Então, é importante a estimulação da fala na questão da criança bebê. Por quê? Porque você vai estar trabalhando esses órgãos pra depois, no futuro, ter aquisição da fala. Como é que ocorre essa estimulação, né? Primeiro, a gente vai estabelecer uma relação com a família, né? Entender o processo, a descoberta, como é que tá sendo esse acompanhamento da criança. Por isso que é importante, né? A gente saber identificar as características, saber a forma que deu o diagnóstico. Se essa criança já está em acompanhamento, no aconselhamento genético. Então, é importante a gente já estabelecer esse vínculo família e terapeuta. Já que a gente vai acompanhar essa criança e essa família por tanto tempo. E essa família, ela vem com a ansiedade, né? Vem com a questão. Eles vão perguntar, né? Meu filho vai andar? Meu filho vai falar? E aí, o importante é você saber esses marcos de desenvolvimento. Pra poder até nortear essa família de como é que vai ser esse processo. Então, é importante vocês conversarem e estabelecer esse vínculo. Após isso, a gente vai realizar uma anamnese e aplicar avaliação. Todo profissional tem seu tipo de anamnese e tem suas avaliações, né? E aí, através das avaliações, nós vamos perceber onde a criança tá. O que é que precisa ser trabalhado? Se a criança já adquiriu algum componente motor, algum componente de linguagem, algum componente cognitivo ou não. Em que área eu preciso trabalhar a análise? Então, isso é uma importância que o profissional de saúde, ele aplica a anamnese e aplica suas avaliações, né? Após essa avaliação, né? Vamos perceber onde é que vai ser o início. Após a aplicação dessa avaliação, vamos começar a traçar o plano terapêutico de cada paciente. Onde você vai estabelecer metas, objetivos. Onde suas metas vão ser a curto, médio e longo prazo e os objetivos. Por quê? Porque se eu não construo isso, eu não sei onde é que eu quero chegar com esse paciente, né? Será que daqui a um mês eu quero que ele segure a cabeça? Daqui a três meses eu quero que ele esteja balbuciando? Daqui a um ano, quem sabe, ele vai pra uma creche? Então assim, pra isso, pra você ter em mente o que vai ser trabalhado e qual o resultado que você quer fugir, você tem que fazer essa questão de anamnese, avaliação e depois construir esse plano. Esse plano, ele é moldado. Toda criança com sintoma vital, vai ser diferente o plano, né? Pode ser que uma criança com sintoma vital, ela tenha necessidade na questão cognitiva, outra tem mais motora. Então é importante você construir esse plano em conjunto com a equipe, porque cada um vai trabalhar na sua especificidade, mas que o conjunto final é autonomia em dependência dessa criança. Como é que você, como é que os terapeutas trabalham nessa questão? Eles trabalham a partir de jogos, atividades músicas, atividades expressivas, exploração de ambiente, né? Entre outros. e agora, né? Após essa estimulação, após essas mudanças, a gente vai começar com a inclusão escolar, né? Porque uma das necessidades do ser humano é o quê? A escola, porque a escola é um ambiente onde vamos viver várias experiências, vai fazer parte da construção do sujeito, né? E onde a criança vai ter, vai trabalhar muito mais essa autonomia e essa independência. se a criança ela é estimulada lá atrás da estimulação precoce, através de atividades que propiciem a questão do motor da criança, da questão da atividade em vida diária da criança, da questão da linguagem, quando ela chega na escola, vai ser mais fácil ela adaptar, né? Se uma criança, ela tem essa estimulação, ela tem a questão da interação com o ambiente, com os colegas, vai ser bem mais fácil quando ela chega nessa escola, né? E como é que é feita essa inclusão, né? A gente sabe que, na escola, a escola tem que estar preparada, as atividades tem que ser adaptadas, né? E a inclusão do assinamento digital na rede de ensino, traz várias discussões. Como é que essa escola vai se adaptar ao aluno? Se tem a necessidade de ter uma sala especial? Se tem a necessidade de ter atividades adaptadas, né? Mas, é, não é uma coisa, não é uma receita de bolo, onde tudo está pronto. Então, a escola, ela tem que estar aberta pra atender as necessidades, tanto da família, como dessa criança com o seu nome vital. Porque, o que é que acontece? A criança, ela tem uma deficiência intelectual, né? Porque, lembra que ela tem um atraso na questão de memória, na questão de fala, na questão de linguagem. Então, quando a criança, ela chega, né? Se a gente for ver o desenvolvimento do colega do lado, tem alguns pontos que ocorrem o atraso, né? Mas, essa escola, ela não pode separar esse aluno. Ele tem que ser incluído nessa sala de aula, onde as atividades que vão ser oferecidas pra ele, vão ser adaptadas. Porque isso vai fazer parte do processo de construção do sujeito, dessa criança com o seu nome vital. Se essa criança, ela é excluída, se essa criança não participa das atividades da escola, né? Como é que vai ser essa construção da criança com o mundo, né? Se eu não faço parte dela. Então, é importante, nos currículos das escolas, ter esse tipo de formação com os profissionais que vão receber, né? Que geralmente são os pedagogos, os psicopedagogos, os profissionais. Pra receber essa criança com síndrome vital e ter esse olhar e essas adaptações, né? Então, é de suma importância, né? Vocês perceberem que a criança com síndrome vital, ela é acompanhada em várias etapas da vida, né? Não é só nasceu com síndrome vital, faz o aconselhamento genético, vai pros profissionais e pronto, né? Essa criança, ela vai ser acompanhada para o resto da vida. Porque em cada fase da vida, ela vai ter uma demanda, uma necessidade. E os profissionais, eles têm que ter essa preparação pra poder receber, né? Porque vai existir a criança com síndrome vital de um ano, de 10, de 30, de 40. Em cada fase da vida dessa pessoa com síndrome vital, vai ter sua necessidade. Então, no quadro, por exemplo, em recém-nascido, quais são os exames necessários? O TSH, o exame do coração, né? Na criança, com um ano, de um ano a 10 anos, também a necessidade do TSH e do hemograma. A gente já verifica que ela não precisa mais, então, desse acompanhamento cardiológico. Porque na infância, né? No recém-nascido, é esperado que esses problemas cardiopatas, eles sejam solucionados na fase de bebê, né? Na adolescência, o que é? O hemograma, o TSH, novamente, a glicemia, né? Porque essas crianças, elas têm... Vocês viram que uma das características é a cúmula do TSH da de corpo. Elas têm propensão a ter diabetes, né? O glicerívo alterado. Então, é importante a necessidade desse acompanhamento, né? Nas avaliações, né? A criança recém-nascida, nós pedimos visão e audição. É onde você vai perceber que podem existir alterações, né? Por conta das características que a criança nasce. E onde é uma das primeiras... São os primeiros sentidos onde a gente vai trabalhar na estimulação precoce, que é a visão e a audição. Então, é uma das primeiras avaliações que pedimos, né? E de um ano a dez anos, a audição, né? Que você pode pedir os exames auditivos. E as avaliações que cada profissional de saúde vai pedir pra olhar como é que tá o desenvolvimento dessa pessoa, né? Com síndrome de Down. E, adolescente, a avaliação ginecológica. Que é importante esse acompanhamento. Até porque, pra menina com síndrome de Down, saber lidar com as mudanças, com a menstruação. E, entre outras coisas que acontecem no corpo, né? A presença de pelos, né? Aqui tem as vacinas, que são necessárias. E algumas orientações. Como, por exemplo, no recém-nascido, o posicionamento do pescoço. Que foi a questão cervical que eu falei nos slides anteriores, né? Da necessidade dessa criança na estimulação do precoce. Uma das primeiras coisas que vamos trabalhar é esse posicionamento do pescoço. Porque sabemos que, através desse posicionamento, a criança vai desenvolver outras áreas, né? A estimulação global. O estímulo do aleitamento materno. Por quê? Porque a criança com síndrome de Down, ela vai ter uma dificuldade na amamentação. Por quê? Por quê? Não sei se vocês lembram, né? A questão da língua, do arco, né? Da boca da criança. O contato com as outras crianças, com a socialização e o apoio da comunidade, né? Principalmente pra esses pais. Porque esses pais vêm com a descoberta, né? Com o diagnóstico. Eles estão na fase de adaptação. Eles estão passando por um processo de mudança. Onde a criança desejada não é a criança esperada. Então, é importante o profissional estar preparado e ter esse olhar. Principalmente pra família, né? E também ensinar em casa a estimular essa criança. Porque quando a gente engloba os pais, né? Na terapia, a gente percebe como avança, né? Então, a orientação pra esses pais é primordial. De um ano a dez anos, a gente tem estimular o autocuidado, estimular a alimentação, as habilidades. Por quê? Porque a gente tá trabalhando com essa criança pra que ela se torne, pra que ela tenha autonomia e independência. Pra que essa criança vá pro mercado de trabalho. Que ela tenha uma vida comum, como as outras pessoas. Então, a gente vai estimular principalmente essas áreas. Das atividades de vida diária, da autonomia, das atividades instrumentais, né? Que é o passeio, a interação na escola, a participação das atividades da escola. E na adolescência, a gente vai estimular a questão, né? Vai orientar essas crianças, né? No contexto sexual, a socialização. Vai acompanhar as adaptações que estão sendo feitas pra essa criança, né? Trabalhar planos, né? O projeto de vida, né? Na adolescência dessa criança. Ela vai querer trabalhar, ela vai querer, por exemplo, uma faculdade. Então, ela precisa dessa mobilização. Então, a gente percebe que em cada fase da vida, tem um trabalho a ser feito, né? Na recém-nascida, é a questão da estimulação precoce. Dela estar adquirindo as habilidades cognitivas, motores e de linguagem. De um ano a dez anos, é a questão da atividade de vida diária, é a questão do autocuidado, é a questão da independência, da autonomia. E na adolescência, é trabalhar essa pessoa com síndrome de Down na questão da orientação. A orientação sexual, a orientação de lidar com o mercado de trabalho, de preparar essa pessoa com síndrome de Down pra vida mesmo. Eu queria agradecer o convite. Vocês vão receber um caderno, onde vão ter os temas abordados nesta videoaula, tanto na competência 13 quanto na competência 4, que vai estar disponível na plataforma. Obrigada. Obrigada. Obrigada.